Nós estamos acompanhando de perto o que está acontecendo com os nossos irmãos venezuelanos. O meu vídeo é para dar o meu apoio para verbalizar contra essa narcoditadura da Venezuela. Esse ditador que entrou no Brasil, que tem mandado de prisão, e ele não pode sair de lá, mas aqui ele entrou com continência dos nossos comandantes das forças, uma grande vergonha, um amigo de Lula. Bolsonaro foi impedido na campanha de falar que eles eram amigos, não é? E o que Bolsonaro fez? Aí eu vi um jornalista da Globo, agora dizendo que a declaração, a entrevista de Amorim, inocenta Bolsonaro. Porque ele falou mais ainda do que Bolsonaro falou. Bolsonaro reuniu os embaixadores de diversos países para poder falar sobre as eleições do Brasil, a insegurança das urnas, que não eram auditáveis, e Maduro falou. Que o Brasil, Estados Unidos, só ele tinha urnas auditáveis tantas vezes, mas a do Brasil era vulnerável. Como se estivesse dizendo, realmente, no Brasil, as eleições foram fraudadas. E não houve ofensa de ninguém, só o Carmem Lúcia, que reagiu, para não mandar mais uma equipe do TSE para lá, como ela havia planejado. Mas quem tinha que reagir era o ministro Alexandre de Moraes. Mas vocês não ajam comigo. Porque o que está acontecendo lá, me parece um roteiro do que aconteceu aqui. Agora, o ministro da Defesa, de Maduro, está dizendo que houve uma tentativa de golpe contra o Maduro. Olha só. E os boletins auditados já, o mundo inteiro sabe disso. Todos os países sérios do mundo. Ninguém reconhece a vitória de Maduro, da mais de 70% do seu opositor. E o líder da oposição foi sequestrado pelo Maduro. O Maduro que mandou o Lula tomar chá de camomila, se tivesse nervosinho, o seu papagaio de pirata foi para lá e deu uma entrevista de que o que ele falou das urnas do Brasil foi apenas pontual. Para Bolsonaro foi um crime que está inelegível. E diz o jornalista da Globo, da velha mídia, que a entrevista dele inocenta Bolsonaro. É claro, inocentar de quê se Bolsonaro não cometeu nenhum crime? Acompanhe, faça o seu vídeo, porque vídeo e internet vai para o mundo inteiro, reinterando o seu apoio aos nossos irmãos venezuelanos contra a ditadura sanguinária desse narco-presidente que é o Maduro. E os ajudando também em oração. Diz também Merval Pereira, o PT é retrógrado, a esquerda do Brasil é retrógrada. Nem eles conseguem mais passar o pano. E até o presidente do Chile, que é um esquerdista, vindo das universidades, não reconheceu a legitimidade da eleição de Maduro. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Países Baixos, Portugal, Suécia, El Salvador. Ninguém reconhece. E os tribunais internacionais que estão de olho, também estão de olho no Brasil, porque já estavam de olho nas prisões ilegais, nessa mentirada de tentativa de golpe no dia 8, no Brasil, que nunca aconteceu, numa tentativa de criminar Jair Bolsonaro e colocar a inocência na cadeia.